Esse depoimento desse processo, temos um coletivo de ocorrência que eu vou mostrar para vocês, excelentes, que o denunciante foi Alisson. O denunciante foi Alisson. Tudo parte de Alisson. Alisson, 1, 2, 3, depois vem informações desconhecidas, de pessoas populares, informações de colegas de fã, tudo parte de depoimento de Alisson. Tudo que vem além disso, nós não conseguimos identificar o origem, porque não existe. Porque não existe. É muito conveniente ele chegar aqui e falar, ó, recebendo informações de quem? Quais. Quais? Quais, não pudesse identificar. Pô, peraí. O cara chega para você de quando na hora, o que está o clima e o que está o clima, na hora, você não pega o nome da tua irmã, não, não quer dar, mas tem que expor aqui. Você testemunha aqui. Da onde, bom que ele sabe qual o contato dessa pessoa com os envolvidos, qual o contato dessa pessoa com os abusados, qual o contato dessa pessoa com o mundo do crime. Não sabemos. Se discute muito o valor da palavra da vítima. Obrigado. Obrigado.